Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Nós viemos do interior do estado do Pará, uma cidade com menos de 650 mil habitantes. Meu irmão começou na advocacia mais cedo, depois eu engajei, e ele fez um trabalho maravilhoso, o que oportunizou a gente abrir outras portas. Pode parecer pequeno o momento, mas para a gente tem uma relevância e importância muito grande, porque se a gente olhar dentro dessa sala, a gente vai ver que tem mais gente, mais experiência, gente com mais tempo. Então, para a gente, é muito gratificante parabenizar a ANSEC pelo trabalho e deixar os agradecimentos aos nossos pais, que são os principais percursores de tudo isso aqui. Muito obrigado.